Bem vindos ao canal! Hoje te trago uma receita muito especial. Sabe aquele lanchão de forno delicioso, também chamado torta gratinada? É isso que eu quero te ensinar. Bora aprender! E pra começar eu tenho aqui o seguinte, olha, vou colocar nessa panela amido de milho e farinha de trigo. Ah, então poderia ser um bechamel? Poderia. Poderia ser só amido de milho? Aí acho que não, porque aí eu não tenho um bom congelamento, por isso que eu sempre coloco meio a meio, olha, metade de farinha e metade de amido. E você vai ter esse prato congelado por até 60 dias. Repara que eu não coloquei muito leite, olha, justamente pra gente dissolver bem a farinha de trigo, não tanto o amido, porque o amido dissolve rapidamente. Pronto! Agora coloco o restante aqui. Vamos colocar também manteiga, olha só, manteiga, manteiga, se você tiver aí, né? Aqui as gemas já passadas pela peneira. Às vezes você nem precisa passar pela peneira. Você pode colocar numa tigelinha e dar aquele beliscão, já viram isso? E aí você tira aquela, a película inteira e tá tudo certo. O cheiro de ovo não ficou lá. Vamos levar ao fogo e a gente vai mexendo até abrir fervura. Já te mostro. Ó, gente, começando a abrir fervura, amido cozido, farinha de trigo, ainda não, porque eles dão cozinha no mesmo tempo. Então a gente deixa mais um minuto e antes disso, não esqueça de mandar seu like pra nós. É bastante importante pro canal, pra gente continuar crescendo, estando aqui com vocês. Compartilhe as nossas receitas, o nosso canal, todo o nosso conteúdo culinário com seus amigos. Faça sua inscrição no canal agora mesmo. Fique por dentro de todas as nossas novidades através de acionar o sininho também, ok? Então é isso. Eu volto já depois desse um minuto pra te mostrar o ponto certinho. Agora sim. Olha lá. Maravilha, ó, borbulhando. Você vê que ele até fica mais encorpado. Depois desse fume, vamos trazer pra cá. Com o creme quente ainda, eu vou adicionar o parmesão. É um pouco de parmesão que tá aí na sua receita. A receita, como sempre, disponível na descrição do vídeo ou, se você preferir, no site alvarorodrigues.com.br. E não esqueça de mandar seu comentário também. É sempre bem bacana. A gente tenta responder a todos, ok? Ó, se você reparar, olha que delícia isso, gente. O queixo do parmesão vai derretendo? E já vai dando esse puxa, tá vendo? Vamos aproveitar esse momento aqui. Eu já vou colocar um pouquinho de pimenta do reino branca. Se você preferir, a escura também tá tudo certo. Noz-moscada. Aqui. Um pouco, bem pouco, por enquanto, de flor de sal. Depois você retifica. Tá aqui, dá bom bem. Ó, até porque o parmesão também tem queijo. Então, não capricha muito no sal. Depois a gente coloca mais. Olha, olha isso. Tá aqui. Imagina o resultado final dessa torta. Ou desse lanchão cremoso de forno. Aqui eu vou colocar, ó, uma refratária. Precisa ser muito grande. Vou raspar bem, porque o desperdício aqui é zero. Opa, caiu um pouquinho. Ok. Por cima. Um filme plástico, uma lâmina de celofane. Aqui. Ó, põe dessa forma, tirando o ar. Aí eu vou colocar este aqui. Aqui, pra melhor. Este aqui. E eu tenho o outro já prontinho. Olha só. Que resfriou. Então, você vai ver a textura, ó. Ele vai ficar mais durinho. Agora eu vou dar uma batida com o fuê. Mais pouco, viu gente? Até ele ficar cremoso. E a gente volta pro recheio. Gente, pro recheio principal, eu tenho aqui o seguinte. Um fiozão de azeite. O alho. Tá começando a dar uma leve alourada. Olha, eu não quero muito. Vou juntar a cebola. Um pouquinho de flor de sal. Bem pouco. Tá aqui. E aí a gente refoga até murchar. E o sal ajuda bastante pra que a cebola não falte água. É rapidinho. Quase pronto. Olha, vou abaixar um pouco o fogo. Quero te mostrar uma outra coisa. Aqui eu tenho os tomates. Que eu piquei sem semente, mas com a pele. Coloquei um pouquinho de sal. Dá aquela revirada boa. Pode ser com a mão mesmo, não tem problema. E aí eu deixei drenando. Deixei ele por mais ou menos meia hora. Até que ele solte o excesso de líquido. Que é o que eu quero te mostrar. Olha, aqui. Todo o líquido excedente. Olha, que eu não queria na nossa torta. Se for o caso, você aperta. Olha, aperta assim. Levemente. Pra não quebrar todo o tomate também. Agora eu vou aumentar o fogo. Vou só colocar aqui. Esse tomate. Olha. Não é pra cozinhar. Não é pra virar o molho. É só pra ele soltar um pouco de líquido. Ou o seu excesso de líquido que sobrou. Fazendo com que esse líquido não vá pro sanduíche. Tá certo? Tá aqui. Mais alguns segundos. E eu já volto. Com ele pronto. Mas vou colocar antes. Tá aqui, ó. As azeitonas picadas. E a gente te mostra essa imagem. Olha que lindo esse refogado. Tá bonito ou não tá, gente? Olha só isso. Essa cebola refogada. Aqui. Salsinha, cebolinha e manjericão. Que eu já vou misturar. O recheio principal é o atum. Atum em lata. A gente tá usando daquele sólido. Não ralado. Da marca que você preferir. Escorre bem. Esse daqui é aquele em água. Eu também acabo nunca usando com em óleo. Então, olha. Esse sólido, eu só dei uma quebrada. Pra ele ficar uns, alguns pedaços a mais. E aqui, é o que você tiver no dia de hoje. Tem um pouco de frango cozido. Bem gostoso. Bem temperadinho. Faz de frango. Pode fazer de calabresa. Pica calabresa. Escalda. Se quiser dar uma pulsada, pulsa. Se não, só ela picadinha, mistura. Fica muito bacana também com legumes. Legumes cozidos. Legumes salteados. Eu, particularmente, gosto daquele que dá mais trabalho. Legumes bem temperados. Rega um azeite. Põe no forno. Ele já picado. E aí, quando tá macio, você mistura aqui. Enfim, é o que você gostar mais. Mas o atum, ele é muito agradável nessa torta. Olha, faça pelo menos uma vez, que eu acho que você vai gostar. Então, olha, coloquei aqui o atum. Aí, você vai falar, olha, na receita pede uma lata. Eu posso colocar duas? Opa! E como, não é? Atum é um ingrediente não tão caro, lógico. Nem tão barato. Mas que vai dar um resultado final muito bom. Então, você pode colocar mais se quiser. Olha que coisa mais interessante. O que vai dar liga aqui? Não é creme de leite. Não é requeijão. Isso faz parte desta receita, originalmente. Maionese. Olha, que deu até água na boca agora. Já começou. Então, a gente vai pôr também um pouquinho mais de pimenta do reino. Se você gosta da pimenta líquida, molho de pimenta também fica ótimo. Olha, e eu vou misturando. Olha aqui. Prontinho. Retifique os temperos, se for preciso. E eu quero te falar da onde vem essa receita, né? Sempre ou quase sempre tem alguma história. Essa receita era de uma grande amiga, uma culinarissa, que começou lá, 30 anos atrás. Dava aula na nossa escola chamada Rosinha Pazim, que era um encanto de pessoa, uma mulher divertidíssima e que tinha as receitas dela. Dava aquelas aulas onde todo mundo ria muito. Era uma diversão. Infelizmente, ela também não está mais conosco. Então, fica aí essa grande homenagem a essa amiga do coração, Rosinha Pazim. De onde estiver, receba o meu beijo, o meu abraço, o meu carinho e o meu amor. Está aqui, então, em homenagem a ela. E agora, em homenagem a você, para você começar o ano com o pé direito, sabe o que é isso? Isso é uma apostila encadenada, olha, onde nós temos nada menos do que 42 receitas, sendo 35 salgadinhos entre assados e fritos, cada um com a sua massa, viu gente? Não é receita básica, não. Olha só, cada um no seu formato. Além dos 35 salgados, nós temos também 7 tipos de molhos para você acompanhar com salgados. Tem interesse para ganhar um dinheirinho? Eu digo sempre que um cento de salgadinho, às vezes, custa menos do que o valor deste trabalho. Isso aqui é uma consultoria em salgados assados e fritos. Então, manda para nós uma mensagem por escrito, para o WhatsApp, 11-955-510698 e a gente te responde como você faz para adquirir essa linda apostila. Eu volto já. Deixa eu te mostrar, então, as travessas que você pode fazer essa torta. Isso aqui é a clássica refratária que nós temos, retangular grande. Então, a receita toda me rende uma dessa daqui. Agora, para uma tarde mais bacana, mais elegante, você quer fazer esse sanduíche individual, dá só uma olhada nisso daqui. Olha, isso aqui eu comprei ali na região da Liberdade, naquelas lojas, não me lembro qual, você encontra, não sei se ainda encontra, esta refratária individual, que na verdade já fiz também, em jantar em casa, uma lasanha aqui individual, fica muito bom, um bacalhauzinho individual, fica muito bacana. Então, o que eu vou fazer? Eu vou ter, para a foto, uma dessa, pequena, e por este motivo, eu estou montando para vocês um pouco menor do que essa, para que sobre um pouco, tá? Se você reparar, já untei com manteiga, e aqui a gente começa, olha, com as fatias de pão, aqui, é forno ligado, lá na outra cozinha, olha só. Se você reparar, às vezes fica um ou outro espaço livre. Então, para você ter uma amarração bacana, olha só que dica mais legal. Eu faço isso daqui, olha, eu ponho uma emenda bem maior do que o tamanho aqui, porque aí eu pressiono bem, olha. E não vou pôr outra aqui, porque quem pegar esse pedaço da torta, vai acabar, sei lá, de repente pode até quebrar. Então, eu coloco aqui do lado. Olha só isso. Agora, aqui por cima, a gente vai colocar, para a receita toda, a metade do creme. É tudo, olha, tudo na medida certa mesmo, gente. Nem muito, nem pouco. Por que que a gente põe primeiro o creme? Para que não haja aquela umidade excessiva do recheio em cima do pão. Então, te traria uma torta muito, muito úmida, muito molhada e não é o que a gente quer. Olha, está aqui. Caramba, que delícia, hein? Olha só. Muito bem. Você vê que dá certinho, como eu tenho o outro lá. Para depois fazer mais. Agora, a gente vem com a metade do recheio, que eu vou só salpicando, vou espalhar e aí a gente coloca mais um ingrediente que eu não falei ainda. Retificando, para a receita toda, vai o recheio todo. Eu só deixei aqui, olha, um pouquinho, para a gente fazer o individual, tá? Então, é uma camada com todo o recheio. Agora, o ingrediente que eu não tinha te falado é, olha só, a mussarela. Para dar aquela delícia, quando você tira da assadeira, quando está comendo. Mussarela Pamplona, está aqui, maravilhosa. Realmente, a qualidade é superior, gente. Se você não conhece, vá ao mercado, compre, que você vai gostar bastante. Muito bem. Vou colocar outra camada de pão, da mesma forma da anterior. E para finalizar, a última camada, que é o restante do creme, olha, mas de tudo, eu guardei um pouquinho para a gente, como eu já disse, para a gente fazer o individual. Eu me lembro, gente, que a Rosinha dizia que essa, na verdade, o nome dessa torta era gratinada, segundo o que ela chamava. Mas ela falava sempre assim, vou fazer uma torta de praia. Para ela, ela chamava torta de praia. Ela falava assim, a gente come quente, a gente come fria, chega da praia, da onde quiser, quiser comer em temperatura ambiente, depois de gratinada, claro, é uma delícia. Então, ela chamava também de torta de praia. Olha que bacana. Pode ser torta da chácara também, não é? Ou torta da nossa casa. Realmente, receita muito simples e muito bacana, gente. Muito interessante de se fazer. Você pode agora, por exemplo, cobrir com filme plástico e gratinar amanhã. Guarda na geladeira, amanhã você tira, deixa uma meia hora em temperatura ambiente, vai que dá um choque térmico, né? E quebra a sua refratária. E aí você põe no forno, 170 graus, pré-aquecido, até que a superfície esteja dourada. Eu vou finalizar, olha, com parmesão. E se você quiser, guarda um pouquinho também da mussarela. Tá aqui, eu vou fazer isso também logo depois que eu colocar o parmesão, tá? E aí a gente volta só pra te mostrar essa belezura daqui a pouco. Daqui a pouco também eu já ponho no forno e volto já. Gente, olha o resultado final desta nossa torta gratinada. Aqui é uma bela fatia. Aqui nós temos também, olha, que eu quero te mostrar, aquela outra montagem que eu falei pra vocês que eu ia fazer. De uma forma individual, mas muito bem servida, não é? Tem também que a produção colocou pra mim aqui um suquinho de morango natural com goiaba. Olha como eu tô sendo bem tratado hoje. Mostrada, um molhinho de pimenta delicioso. E eu quero te mostrar como é que deve ter ficado esta delícia da minha querida amiga Rosinha Pazim. Olha, vamos abrir aqui. Quero só fazer assim pra gente mostrar. Olha só, gente. Olha que delícia que tá isso. Deixa eu só arrumar desse ladinho. Pronto. E aí... Meu Deus do céu, você imagina... Você num momento bem agradável com pessoas que você gosta, colocar quentinho, aquele queijo puxando, tomando uma cervejinha ou um vinho branco. Vamos lá ver? Vem comigo. Olha lá. Esse nosso... Esse nosso é clássico, né? Meu Deus do céu. Gente, olha, vamos mostrar aqui. Olha isso. Olha a cremosidade. Porque, na verdade, o pão de forma, ele vira uma massa. Parece um soufflé. Uma massa leve, gostosa. Quer ver? Cremoso. Cremoso. Extremamente delicado. O sabor que o atum traz, a refrescância do tomate, a umidade. É realmente uma torta deliciosa, um lanchão delicioso, um sanduíche de praia, como dizia minha querida Rosinha Pazin, pra você fazer, ficar freguês dessa receita maravilhosa. E quem sabe já, pro feriado que tá chegando, ou pra qualquer final de semana, você faça o maior sucesso aí na sua casa. Me despeço, com essa delícia, tenho certeza que vocês vão fazer muito sucesso, vão fazer em casa, definitivamente, não deixem de fazer e depois me conta, me manda um comentário. Beijo, fiquem com Deus e até nossa próxima receita. Tchau, até mais!